O sonho americano acabou? Vale a pena ainda vir para os Estados Unidos e ostentar a vida? O que aconteceu com as pessoas que ostentavam carros como BMW, Mercedes, Porsche, que moram em mansões? Qual é a realidade deles? Por que eles estão passando dificuldade? Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Laurice Santista USA. No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, vou dar a minha mais humilde opinião. Vou falar também sobre coisas que estão acontecendo na minha vida, coisas particulares que só algumas pessoas sabem. Eu não gosto de divulgar muito, mas eu acho que é importante para esse tipo de vídeo que eu estou fazendo, porque eu quero passar uma mensagem para vocês de como lidar com isso, de fazer seus planos e se ainda vale a pena ou não, tá bom? Mas antes disso, vamos comigo abastecer meu carro, porque está osso o negócio. Olha lá, o carro está sujo, tem que lavar, tá pessoal? Mas aqui ó, estou no... Deixa eu ver... Ainda dá para rodar 47 milhas, né? Mas vamos lá abastecer e eu continuo com o vídeo para vocês. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Pois as pessoas no YouTube, geralmente, eu diria que mais de 95% das pessoas, se não quase 100%, só mostram coisas boas. Tipo, eu não vou mostrar coisas ruins que acontecem na minha vida, sabe? Eu não vou mostrar, não vou expor coisas pelo que eu passo 100%, né? Mas eu também não passo mentira, eu não falo, eu não passo ilusão pra vocês. E eu vou falar agora da minha, pelo que eu estou passando, aqui onde eu moro, no estado de Missouri, tem acho que 8 mil casos, eu não vi hoje, né? Mas não chega nem a quintas mortes, se não me engano, porque aqui começamos a quarentena há muito tempo, ainda estamos de quarentena por mais duas semanas. Muitas pessoas estão fazendo o máximo possível pra se proteger, eu tô um pouco mais de um mês sem trabalhar, estou recebendo seguro-desemprego. Mas antes da crise começar, eu já estava com planos de me mudar. Muitos não sabem, a maioria de vocês não sabem, só algumas pessoas e quem assiste minhas lives sabem. E eu moro com a minha ex-namorada, não estamos mais namorando, e eu estava planejando ir me mudar já faz uns dois meses. Aí quando essa crise começou, aí eu dei uma pausada nesse meu planejamento, mas até mês que vem eu me mudo. Mas o engraçado disso é que eu falei pro meu chefe, né? Eu falei pro meu chefe que eu estava procurando um apartamento. Aí meu chefe falou, meu, dois dias atrás me ligou, falou, olha, eu tô me divorciando, não sei o quê. E eu pensei que ele estava tirando com a minha cara, né? Eu pensei que ele estava só zoando, que ele zoa direto, né? Aí ele pegou ontem e falou pra mim, ó, você quer alugar uma casa, eu, você e mais uma pessoa? Aí eu assim, sério? Ele assim, é, não, vamos, vamos. Aí, tipo, eu não falei sim nem não, mas eu tô pensando, cara, eu quero me mudar. Eu quero privacidade. Imagina aí eu morando com o meu chefe, cara. Eu já falei várias vezes que pra ele, pra mim, é como se fosse um irmão, né? A gente é muito amigo, é como se fosse família. Mas eu não sei se eu quero ir morar com outras pessoas, não. Eu tô querendo a minha privacidade. Antigamente, quando eu dividia a casa com outras pessoas, é porque eu trabalhava direto, tinha dois, três empregos, então eu nunca parava em casa. Eu não queria pagar aluguel, conta de água, tudo sozinho, quando eu mal parava em casa, né? Mas agora, sei não. Quero perguntar pra vocês, o que vocês fariam? Você moraria com o seu chefe? Será que vale a pena ou não? Eu não sei, eu não sei se ele precisa de ajuda. Porque ele falou que o divórcio dele tá feio, né? Mas os filhos dele já são adultos, mas não sei não. Não sei se ele vai precisar de ajuda. Aí eu fico pensando, será que eu topo por uns seis meses, dou uma força pra ele e procuro o meu próprio lugar? Eu já tenho uns dois apartamentos que eu tô querendo ver se vale a pena ou não. Mas isso também, pessoal, é uma outra coisa. Não há nada de errado de você dividir uma casa, um apartamento com as pessoas pra economizar dinheiro. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Eu tô querendo minha privacidade, mas eu quero saber o que vocês fariam. Bom, é isso aí, pessoal. Não quero prolongar muito esse vídeo, não. Minha mensagem é o sonho não acabou. Não desista dos seus sonhos. Planeje um estúdio. Use esse tempo pra estudar o máximo possível. E não cair nas ilusões de youtubers que estão por aí vendendo a ideia de Porsche, Mercedes-Benz, BMW, carros de ricos no Brasil. Tomem cuidado quando vocês vêm pra cá. Façam um planejamento financeiro que vai dar tudo certo. Tamo junto. Fui. Uh-oh, ela está a pulling one. Pauly? Girl, você vai se derrubar. Você vai se derrubar. Você tem essa trilha muito bem. Girl. O que é isso? Good girl! Você conseguiu, garoto! Pegue ela, garoto! Pegue ela! Pegue ela! Pegue ela! Pauly? É tudo bem, garoto! Ok, eu vou lá. Ok, eu vou lá. Tudo bem! Ela está livre. Aqui você está. Ela está realmente tentando pegar essa árvore. Ela tentou a cair porque ela começou a cantar. Você tudo bem? Bem, garoto! Está tudo bem, garoto? Está tudo bem? Está tudo bem? Agora você vai ter tudo bem? Amém.